Um engenheiro dizem que sabe tudo, está tudo escrito ali, sabe tudo, mas vem para aqui e não sabe nada, não sabe plantar o mar, se eu largar em um deserto qualquer morre em dois dias. E a gente que é criado aqui e nascido e tudo mais, esse sabe mais que o engenheiro, tira a experiência toda no terreno, a vida ninguém, é um caminhão de catálogo, a encargar-se cabras, porque eu passei ali e vi um… Pois é assim, a gente com aquilo que lida é que aprende o que lhe interessa e deste monte, esse é enxertar uma vinha, esse é enxertar uma oliveira, esse é enxertar uma filheira, uma amendoeira, uma ameixeira, enxerte tudo, enxerte tudo, e o engenheiro, ele sabe enxertar isso, não sabe nada. Nada, nem faz ideia que a partir de uma árvore se pode chegar à outra. Pô, claro, e nem quando é a época de enxertar aqui, porque aqui tudo tem uma época de se enxertar. Tudo, tudo. Nem em todo o tempo, não é? Não, 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 tem que ser num… É claro. A amendoeira, se for, se for, chama-la gente de carteta ou de canudo, é num tempo, e se for, é enxerte também de garfo, a amendoeira de garfo, é no outro tempo, já é no mesmo tempo, e é a mesma árvore… Exato, exato, garfo, já enxertei de garfo, é um rasgo que faz sombico, e com ráfia ata-se em toda a volta, e os outros canudos é com o género de uma garrafa de água, mete-se lá terra dentro… É isso, exato. Ele já fez mergulhias de perdeiras e… Pô, não, muito tarde. Pô, já essa parte do canudo e terra dentro, há pouco tempo que eu vi para lá, e isso que faziam, e sim senhora… Depois, quando temos terra… Por exemplo, faz um buraco numa garrafa de água, de quarto a meio, enche-a de terra, e assim ela é protegida para… Claro, eu vi para lá há pouco tempo para dizer isto também, mas é, por acaso, isso não. Mas… Enfim, e esta coisa da agricultura, de sementeira… É, agora começaram as canículas, é raro haver um homem que perceba disso. As canículas começaram no dia 1… O que é que é canículas? Não sei o que é. As canículas do ano, do ano, se dá calor, se dá chuva, se dá… Ah, quer dizer, é como a borda d'água… É, é no princípio de agosto, começa isso até o dia 14. Mas isso é o quê? É bem num papel, ou o que é que é? É, a gente vê comparado está o tempo, olha o tempo, quem percebe, não tem ideia, olha o tempo e marca a coisa, e há muita gente que não percebe nada disto. É por acaso, leva sentido a isso. E então comparado está aquele dia, assim corre aquele mês, uma canícula de um dia vale para um mês. E logo vem outra, que é a lua de agosto, vem outra, que essa é certa, essa é certa. A lua de agosto marca então o tempo para nove meses, a lua de agosto, para nove meses, se vier seca, então, ai que os cuidados, não choves, está seco, é um anvilho ruim, e se ela deitar chuva, então corre o tempo bem. Vem nove luas seguidas, nove luas seguidas com chuva. A lua de agosto que é agora, no dia 12, nova deste mês. A dia 12 de agosto, essa lua vai determinar a temperatura para os próximos avanços. Era um papelinho com uma canetazinha, e todos os dias que iam correndo, eu escrevia, está norte, está o vento norte, está norte, está debaixo, está levante, choveu, choveu, dá no braço, eu escrevia tudo, vinha o fim das canículas, o mês de tal dá chuva, o mês de tal estava seco, o mês de tal só mostrou o vento, eu tinha isto tudo, e dizia lá eles, esses que não percebiam nada, mas agora já me aborrei se fazer isso. Estava, mas será apaixonante, é algo que está a ver ou não? Será aqui de cima ali em Casto Marinho, no mercado de Casto Marinho, que o mercado fazem todos os meses, agora no dia 12 é ele. E estávamos no mês de agosto, diz ele, agora só estará numa chuvazinha, será para janeiro, e esse vier, e esse vier. E eu fiquei acalado e disse, olhei para agora e não digo nada, mas daqui uns dias já digo qualquer coisa, mas agora não digo nada, não tinha visto ainda a lua de agosto. Vi a lua de agosto, vi a lua de agosto, deixou uma chuvazinha, contou com ele e disse, bom, você vai se enganar no seu palpito, então, temos chuva antes do tempo que você diz, antes do mês de janeiro temos chuva, pois é bom que é melhor para todos. Vão ver logo chuva no outro mês? Ai, que curioso, não? Vão ver logo chuva. Diz-me ele, oh raio, mas tu leva sentido e tens ideia bem. Pois leva então, hoje ainda tem, agora amanhã.